A chave terapia é de dois anos. Eu. Eu. Eu pago as palas dela. Como que que eu pago? Eu não sou melhor. Eu não sei, mas aí eu não vou dar a chave. Eu não vou dar a chave. Ela vai te pegar a chave de escola, a chave de atenção. O suporte que ela precisa por sério e tudo ela, entendeu? Se eu fosse pagar a parte, ia sair um pouco mais caro. Aí eu tô pagando, acho que toda mais pés. Tem barulho, se vocês quiserem. Muito bom, né? Não, eu só acredito que ela não vai precisar de um pouco mais. Ela tava com a escola até o ano passado. Sim, sabia mais. Será que era com a escola? Eu não sei. Eu tenho certeza que eu não sei. Ela aconteceu com a chave do mesmo jeito. Ela teve a presença do meu exercício. Ela foi uma situação. Ela foi uma situação. E eu achei que era bem que o médico, né? Então, você vai, usa, não vai pra você. E vai, doutora, chega aqui e vai gravar nem nada. Chega em casa, com a canal, a água tá ruim. O namorado, a água vai. O dia no final e a água não vem. Aí foi que ele colocou. Eu achei que era muito bom, né? Eu achei que era bom, né? É de criança. Até o dia em que você faz isso durante, você não tá saindo com nada. Tchau.